Uma muleira engraçada Linda muleirinha para a descansar Um anel caminha para te falar Cara bonitinha não é bangar Não sejas tolinha que ele é um lindo par Dentro em breve toda a aldeia Já falava bom falar Eles não ligavam bem As falanças no lugar Ninguém tem nada com isso Cada um faz o que quer Juizinho é que é preciso Para o homem e para a mulher Linda muleirinha para a descansar Um anel caminha para te beijar Cara rosadinha andas a sonhar Um certo dia aos pés de um altar Uma muleira engraçada Montada no seu currinho Tem a face avermelhada De um vermelho tão bonito Que ao passar junto da horta Mesmo ao fundo na colina Vai espreitar atrás da porta Uma cara tão ladina Linda muleirinha para a descansar Uma anel caminha para te abraçar Tens uma casinha e um lindo petis Lá sobre a colina tu és tão feliz Lá 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 Lalalalalalalala